Eu gostei do Rodrigo e da Michele para serem padrinhos da nossa Kombi, que até então o nome dela para todos é Vira la Kombi, né? Só que na verdade o projeto é Vira la Kombi, né? De repente apareceu minha netinha, né? Pai, lógico que pode, pai! Então é esse o nome que nós vamos dar agora para a nossa Kombi. Ei, que maravilha! Que é Ana Lua. Ana Lua. Ana Lua! Bem-vinda, Ana Lua! Seja bem-vinda! Por o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como... Eu não preciso terminar a frase, bateu para te falar, tem que dar a resposta certa. Quando foi fabricada a última Kombi no Brasacetá, em que ano? 2013, acertou! Acercou! 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 Olha pra cá! Olha aqui! Ai! Ai! É gostoso! A torrada é gostosa! Não, não, não! A próxima rodada é o canal Votor. Acercou! 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 Amor, fica bem de lado, sim! Esse aqui é para quem conhece o nosso canal desde o inicio. O Joel sabe tudo! Qual foi o estado do Brasil que a Judite foi comprada? Se não souber, vou dar uma dica. Ninguém sabe? É um estado da região sul. Eu vou tentar cortar todos os dois. Tem gente ali que sabe. Esse estado é o mesmo estado do maior canal de Kombis do Brasil. As esposas vão dar torta nos dois. Ah, não! Não, eu estou filmando. A gente está rolando até o dinheiro assim. Vai lá, Nath! Tira o oco! Tira o oco! Tira o oco! Mais uma chance! A gente é muito bonzinho, sério. Não, é outra. Qual é o nome do camp que aconteceu a despedida da família Piruá? Aê, amor! Uhul! Aquilo também, né? Olha, entrou no meu lugar! Entrou no meu lugar! Até porque... Tira o oco! Tira o oco! Tira o oco! Tira o oco! Vai lá! Tira o o oco! Tira o o oco! Não, 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 não! Deixa eu pegar a minha cerveza aqui! Quem faz? Vai aí, né? É vegetariano? Não! Não é, não é. Não sei, na verdade. um pouquinho de cada? metade e metade é um joel nao ae vamos lá quantos cilindros tem um motor de uma Kombi? meu pai boa essa foi a pergunta da magista tá vendo? não assiste o canal Turístico de Pernambuco? 4 ae eu acho que alguém lá atrás tem eu acho que alguém sofreu eu acho que alguém sofreu não, não, não não, não gente, não sou de criança sempre vai fazer isso vai passa no cabelo também ae um beijo 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 É só pisar pra juiz, é só pisar pra juiz É só pisar pra juiz É só pisar pra juiz E é praeira, toda a vitória é tão E é praeira, toda a revolução Toda a revolução, toda a vitória é tão E é praeira, toda a vitória é tão E é praeira, toda a vitória é tão E é praeira, toda a vitória é tão Ela disse, eu não sei, mas o que? Contorando a minha mãe Misturada com a minha lucidez Vou ficar com certeza Eu vou ficar com certeza Eu vou ficar com certeza Eu vou ficar com certeza Viva lá Bora Vamos Happy Born Eu vou ficar com certeza Eu vou ficar com certeza Eu vou ficar com certeza Cuscuz mole É isso aí Domingão, último dia de encontro Galera já tá se preparando pra ir embora Alguns outros ainda vão ficar até amanhã É isso aí Depois a gente mostra mais um pouco aí galera É Tamanho desse motorhome Fala galera Bom, tamo terminando aqui mais um encontro Com a presença especial desse casal que é a inspiração pra gente Sensacional nossos ídolos Mário Plácido Eu espero que vocês tenham gostado Pô, foi demais Esses caras que convidaram a gente pra vir aqui nesse evento Maravilhoso, cheio de viajante Maluco aí Que se aventura pelas estradas Eles ficam mega felizes né Pela presença Falaram, nossa, será que eles vão vir? Será que não? Por causa da chuva Mas daí deu tudo certo Viemos Estamos aqui, adoramos Obrigado pelo convite Obrigado por vocês terem vindo Prazer conhecer Pessoalmente E tem outras oportunidades que conhecem Com certeza Com certeza vai ter Muito legal É isso aí Valeu galera E bora viajar Junto Uhu Tchau 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 Tchau